Fala pra mim do jogo. Jogo difícil, tá muito sol, muito quente, tá difícil ficar correndo o campo inteiro, tá com pouca substituição, saímos atrás, fomos arrumando durante o jogo, o time tá de parabéns, jogou muita bola, correu o campo inteiro sem parar, deu sangue aqui dentro, bela vitória. Projeção do campeonato? Tamo bem, tamo crescendo, com o tempo, e vamos com tudo, vamos terminar entre os dois primeiros, e direto pras quartas, não vamos parar não, tamo encaixando, e vai ser difícil ganhar da gente. Recado pra alguém? Não, sem recado nenhum, obrigado.